Ideias anotadinhas aqui, para não esquecer de nenhuma, mesmo porque a gente vai chegando numa fase cronológica um pouco mais madura, aí a gente esquece, às vezes, de determinadas ideias, então para que tudo aconteça, aí a gente faz anotações. Mas, todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho dotes de palestrante, mas a gente gosta de estudar juntos, desenvolver algumas ideias que possam ser úteis para nós. E foi solicitado que falássemos um pouquinho sobre Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça é aquele espírito que esteve aqui na terra, em condições diferentes da comunidade, porque foi afetado por um problema de saúde e conseguiu fazer todo o seu trabalho tendo que enfrentar essa condição. Mas, para falar de Jerônimo, eu escolhi trazer uma introdução onde a gente pudesse tecer alguns comentários para relembrarmos sobre a escolha de provas. Veja só, nós já temos aquela ideia de que cada um de nós somos aqueles espíritos criados dentro do laboratório divino, despertamos para a vida e fomos agraciados com a consciência, a primeira inteligência e dentro desse processo, a consciência, o lugar vivo. E cada um de nós, com essa possibilidade, foi fazendo seus encaminhamentos de acordo com as suas escolhas. Pois bem, e a partir daí, começaram, em virtude das próprias escolhas nossas, começaram a ver acontecer as diferenças, porque cada um foi escolhendo situações, caminhos, ideias, que sentiam mais simpatias. Em dado momento, a maioria de nós chegou num ponto, assim, em que, já mais conscientes, já dominando o livre e o arquiteto, nós, então, tomamos uma consciência maior do que precisávamos para continuar a jornada, a caminhada prevista pelo Criador. Então, nesse momento, estou fazendo uma hipótese, nesse momento, nós chegamos, talvez, numa possibilidade de precisarmos, de acordo com a bagagem que a gente já tinha, já tínhamos caminhado um pouco. Então, chegou o momento em que foi necessário que escolhêssemos provas. Então, com isso, algumas provas tínhamos condições de analisar, de escolher sozinhos. Outros não, outros precisaram de assessoria, de acompanhamento, de espíritos ainda, um grau mais ainda de elevação, para poder se ajuntar nesse processo de escolha de prova. De qualquer maneira, essas provas, ou seja, o que que seriam essas provas? Nós fomos encaminhados nesse planeta, né? Imaginamos, então, que esse grande grupo que está aqui, ele pode ter vindo aqui de outros órgãos, com certeza, mas nos localizamos aqui nesse planeta. E, então, dentro da lógica divina, deveríamos estar desenvolvendo o crescimento espiritual na caminhada, aproveitando este planeta. Então, voltaríamos aqui quantas vezes fosse necessárias para que, então, fôssemos desenvolvendo esse processo de chegarmos à perfeição, que é o desejado. Pois bem, então, precisando voltar a esse planeta algumas vezes, nós, então, precisávamos escolher as provas, as situações, os entendimentos, os aprendizados que deveríamos escolher para fortalecer ainda mais aquilo que a gente já sabia, aprender coisas novas para agregarmos a bagagem, sempre pensando nesse caminho de evolução numa perfeição. Então, chegamos nós, dados, determinados momentos, que precisávamos, precisamos, isso ainda acontece, escolher essas situações que chamamos de provas. testes, ou seja, testes, para a gente verificar como a gente está. Pois bem, nessa escolha de provas, sempre se levam em conta necessidades, necessidades que aquele espírito precisa passar, necessidades que ele precisa enfrentar, sempre pensando na natureza das faltas, das correções que aquele espírito precisa fazer. Então, na caminhada grande, que eu havia falado no começo, nós começamos a caminhar, fazendo escolhas, escolhemos coisas legais, interessantes, adequadas, mas também escolhemos algumas situações, alguns caminhos que nos levaram a fazer algumas faltas, provocamos algumas situações, e sempre vai, a encarnação sempre será uma oportunidade de reparar essas faltas e tentar ajustar o máximo possível. Pois bem, então, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a natureza dessas faltas, entramos no processo de escolha das provas, lembrando sempre que as coisas maiores, as coisas mais significativas, só existe uma previsão maior dentro dos fatos principais, aquilo que vai nos pontos principais que serão norteadores da nossa vida, porque com o livre-arbítrio, a gente vai desenvolvendo as particularidades, aquele feijão com arroz, são por conta de nós mesmos, são por conta daquela posição que a gente está ocupando, naquela encarnação. Nós temos tarefa, ocupamos algumas situações e temos tarefas, as circunstâncias também vão atuando para nos posicionarmos em determinadas situações que possam ser favoráveis, ou também situações desfavoráveis que a gente precisa analisar se aquilo pode ser útil para a gente ou não, ou seja, temos que continuar fazendo escolhas. Então, essas miudezas, essas particularidades são, ficam a critério nosso em todo o uso do livre-arbítrio, mas temos sim pontos significativos que estão ligados às provas, ao tipo de vida, ao gênero de vida que nós escolhemos. São pontos determinantes, são localizações determinantes. O restante, a condução, é com a gente. E isso é muito bom, a gente ter essa possibilidade, porque nós amadurecemos com isso. A gente é que vai sentindo, realmente, como que a gente vai fazendo a nossa construção de vida. Isso é bom, porque senão a gente ficaria meio marionete, assim, não, a gente só vai fazer aquilo que o pai está mandando. Não, mas o pai é tão sábio que ele nos coloca nas posições determinantes, faz o seu aval, mas deixa conosco essa particularidade para a gente resolver. Pois é, lembrando que esse tipo de empreendimento não é um castigo divino. Não, de jeito nenhum. Claro que Deus, como pai cuidaroso, ele está sempre tomando conta dessa caminhada. Não vai permitir nada, não vai acontecer nada que não esteja dentro da permissão dele e da previsão dos pontos significativos. Mas, nada funciona como um castigo. Há sempre um funcionamento de consequências. Consequência das faltas, consequência das escolhas, consequência da nossa condição. Então, vamos estar sempre tendo essa possibilidade de fazer uma colheita de acordo com aquilo que podemos plantar ou não. E é um respeito muito grande que o Criador tem por nós, para que a gente processe esse amadurecimento. Tentações na caminhada é só o que tem. Todos os dias, todos os momentos, somos visitados por tentações. Todos sofremos a sério de tentações. Ou por pensamento, ou pelo sentimento, ou na vida de relação, por uma fala, por um gesto, por uma circunstância, por alguma coisa que o Criador é trazida. E a gente fica balançado, não vou por assim, vou carregar isso. Chega lá um pouquinho na frente, não acho que não vai dar certo, eu volto. Aí fico lamentando. Aí deveria ter ido, mas isso não der certo. Aí volto para outro caminho. Aí o outro caminho também é cheio. Cheio de complicação no espírito. Aí tem uma hora que a gente parece que vai surtar porque não sabe nem o que fazer. Mas isso é previsível. Isso faz parte desse processo, vamos dizer assim, que determina o caminho. Sempre haverá alguma coisa para o caminho. Sempre haverá alguma coisa para nos instigar. Ou seja, desenvolver, aproveitar a inteligência que a gente tem para poder tentar fazer escolhas um pouco melhores do que das vezes anteriores. Nessa caminhada, nós não vamos dizer assim, ah, eu não vou passar por nada disso. Porque assim, se a gente está junto aqui nesse tipo de planeta aqui, nós, para que estaríamos aqui se não tivéssemos que passar por esses processos? Estaríamos em outros planetas? Estaríamos em outros planetas de um tipo de vida melhor do que esse? Mas isso, aqueles espíritos que estão hoje em outros planetas um pouco mais adiantados do que o nosso, eles podem não ter provas. Mas eles também estão sujeitos a deveres de aperfeiçoamento. Então, quando a gente chegar naquele top de puro, com certeza já é toda uma diferença que a gente não vai mais precisar sentir esses processos desse tipo de caminhada. Mas, mesmo aqueles mundos mais um pouco mais elevados, eles têm os seus espíritos, os habitantes, trabalhando ainda, cumprindo alguns deveres não provativos, mas deveres que é chamado de deveres de aperfeiçoamento. Nas nossas provas aqui, a gente tem aquelas que, às vezes, não são tão aproveitadas. Porque acontece assim, às vezes a gente, existe um ditado que diz que Deus dá a prova de acordo com a nossa força e tal e tal. Só que, assim, às vezes a gente escolhe uma prova e quando chega aqui, nesse mundo ou em mundos iguais a esse, a gente percebe assim, poxa, eu escolhi alguma coisa muito pesada. Eu acho que a minha força não estava tão boa, mas me foi permitida para testar a minha força. Mas, às vezes, eu não consigo dar conta totalmente da situação. Porque parece que aquela prova está sendo maior do que a força. Ou pode acontecer também uma prova menor do que a força. Isso aí é facinho, eu dou conta dela, faço, faço. Mas fica, às vezes, um espaço, um tempo, um espaço ocioso. Às vezes, até inútil. E aí eu começo a inventar moda. Porque a gente já também tem aquele ditadozinho da vovó que, quando a mente está vazia, sempre há uma invenção de sugestões tentadoras para a gente acabar, às vezes, comprometendo aquela situação que a gente tinha proposto para nós mesmos. Aí, nós entramos em outra questão. Quando a gente lembra das provas, a gente lembra de outra questão. Será que tem justiça nessas aflições todas? Para que tudo isso? Mas, veja só. Essa forma de amadurecimento é uma forma, é uma estratégia muito interessante. Porque a gente mesmo, já falei, colocando a mão na massa, a gente percebe de que é feito aquela massa. A gente percebe como é que a gente pode melhorar a qualidade daquela massa. Então, é bom que a gente mesmo seja o nosso próprio instrutor. Que a gente mesmo nos conduza nessas provas afetivas. Mas, é sempre difícil a gente reconhece que é sempre difícil a gente aceitar a utilidade das aflições, achando assim, ó. Puxa, eu vou sofrer tudo isso aqui agora. Dizem que eu vou ganhar vida futura melhor. Dizem. Tá escrito. Ah, eu sofrendo aqui. Será que vai ter vida futura melhor mesmo? Será que... Quem me garante isso? Às vezes, nós que temos assim, um pingozinho de entendimento de espiritualidade, às vezes a gente fica assim meio balançado. Mas, a gente aceita um pouco melhor. Mas, outras pessoas que ainda não desenvolveram esse pingo de espiritualidade, tem dificuldade de entender e aceitar isso. Não, isso não é justo. Não pode ser. Eu sofrendo essas aflições aqui, agora eu não vou ganhar nada no futuro. Sei lá que futuro é esse. Eu não sei se eu vou assistir esse futuro. Isso é uma questão da gente analisar a nossa própria fé, essa confiança maior que a gente tem plantado já na nossa própria consciência. Esse sentir Deus em nós, como é que a gente funciona com relação a Deus? A gente crê somente, creio, ou a gente sente? Porque se a gente começa a sentir Deus, começa a ter certeza de que existe um padrão de bondade, de justiça, na condução da vida como um todo, provavelmente a gente vai entender que não haveria uma permissão divina para essas vicissitudes nossas se não houvesse uma causa para isso. Não é castigo, não é porque está de bom humor, mal humor e mandou a gente se virar sozinha. Não, não é isso. Existe uma justiça, mas essa justiça precisa acordar em nós essa questão dessa fé que nada mais é do que a confiança que a gente desperta em nós mesmos com relação a esse pai que a gente tem. porque nós temos um pai. Hoje mesmo eu estava falando com um grupo que eu estava conversando e quando eu falei desse pai, assim, e que disse que nós estamos abrigados, assim, eu fiz esse gesto, estamos abrigados sob o manto desse pai, um das pessoas que escutava disse assim, nossa, eu estou me convencendo mesmo. Porque você fala de um jeito que parece que esse pai é pai mesmo. Pois é, né? É o que eu sinto. Pois é, a gente fica sempre aprendendo para crer, crer, eu não creio. Eu quero sentir também. Então tá, desenvolve em você essa confiança em viver. Começa a pensar como é que você está na vida. O que é que você está fazendo aqui? O que é que... Aonde você quer chegar? Quem é a causa principal de você estar aqui? Então, eu vou pensar. Gostei da ideia e gostou da casinha, assim, né? Da ideia do pai e nós dentro desse manto. Ou menos mal. Tais existem aflições que são bem atuais, que a gente inventa, assim, que a gente corre atrás, sabe? A gente gosta um pouquinho, assim, de ter coisinha para a gente dizer o que aconteceu comigo. Não sabe você o que aconteceu comigo. Sabe? A gente tem, assim, um gostinho por esse tipo de coisa. Então, a gente, às vezes, escorrega um pouquinho e causa algumas aflições. Mas, né? Condutas, nossa, hábitos, a gente, às vezes, provoca. Mas, tem aquelas que têm nos acompanhado ao longo das existências. Lembra que nós adotamos a ideia reencarnacionista de que estamos, nas existências, fazendo o processo de amadurecimento. Então, eu não lembro. Provavelmente, vocês também não lembram. Mas, nós temos causas que vêm sendo desenvolvidas. que ficam gravadas no corpo espiritual. E aí, por conta dessas causas, nós precisamos passar por essas situações que a gente chama de provas, para poder, então, ter chance de fazer um novo reestudo, uma reorganização, estudarmos melhor para fazermos novamente esses testes com melhor qualidade. Então, há um momento em que parece que se juntam as causas, que a gente chama de anteriores, e se juntam até com as causas atuais. É porque, na verdade, assim, a gente é um espírito com várias existências. Então, assim, nada fica perdido. Tudo em si, toda a nossa vida está interligada. Não é uma interrupção. Não é uma interrupção. A interrupção está apenas ligada ao momento que a gente desencarna, ficam estagiando algum tempo na espiritualidade, depois reencarna de novo. Então, não há, mas continua, continua o fio da existência. Então, está muito interligado com os processos atuais com os processos anteriores. Um acaba sendo consequência do outro. Pois bem, nesse cenário de provas, nesse cenário de aflições, aparece essa figura de Jerônimo Mendonça na nossa vida aqui. Chamou atenção. Chamou atenção e ganhou esse apelido que o Guilherme falou de gigante deitado. Que esse homem, esse espírito, ele veio para essa existência aqui em Minas Gerais, em Itu e Itaba. Em 1969, no mês de novembro. E depois ele desencarnou também em 89, no mês de novembro também. Ou seja, viveu 50 anos. Aquela família, como todos nós, que precisa trabalhar para fazer o seu sustento. Ele também começou a trabalhar ainda jovenzinho e tal. Fazia, era engraxate e tal, para ajudar. Mas era um rapazinho, assim, de uma, muito, com 15 anos mais ou menos, Assim, uma musculação física, muito boa. Sabe? Uma criatura, quase um milhão de 20 anos, já com quase um metro e novento. E com uma musculatura muito forte. Ele mesmo se admirava de ser assim. Ia se achar muito tal mesmo, assim, né? O tipo bem... Pois bem, ele mesmo conta que ele, às vezes, ia para o espelho, Ele gostava de se ver naquelas musculações todas. Ele se chamava de Tarzan. Na época tinha aquele Tarzan lá, do rei das selvas. Isso já foi há alguns anos atrás. Talvez vocês não conheçam. E era uma espécie de seriado, assim, né? Tinha os filmes que passavam. Então, esse Tarzan, né? Era um camarada muito forte que aparecia lá nos filmes. Ele ia na selva. Então, ele se dava o nome de Tarzan. Ele se achava um fortão e tal. Ia para o espelho e ficava ali, apreciando, né? Sua musculatura. Ele já frequentava, junto com a avó, parece, igreja, assim, presbiteriana. E participava até da igreja, fez cultos, né? Falava duas coisas. Mas, quando chegou nesse período, 15, 16 anos, a avó desinarnou. E ele sempre conversava com a avó sobre essas questões, assim, da alma, do destino das criaturas. Essas questões ligadas mais, assim, sobre a morte. Para onde? Então, a avó se conceituava, né? Naqueles princípios lá da igreja dela. Então, não tinha explicações, assim, que satisfaziam o que ele queria saber. E aí, depois que a avó desencarnou, ele achou por bem que procurasse resposta em outras igrejas. Aí, ele foi em vários locais, em outras igrejas católicas, em casa espírita. E gostou do que ele ouviu na casa espírita, para responder essa questão do destino, da morte e tal. Aí, ele foi ficando por ali. Gostou, ouviu, ia lá assistir as falas, palestras, etc. E, num dia que tinha um palestrante ali, estava falando alguma coisa. Em dado momento, o palestrante falava sobre uma temática, achei lá da doutrina. O palestrante parou e, assim, parecia que ele estava em um processo de mediunização, assim. Ele deu uma parada, ficou quieto e, de repente, perceberam que ele estava se mediunizando ali na mesa da palestra. Mas, foi muito breve, só para trazer um recado. Ele disse assim ó, estamos pedindo aqui para transmitir um recado para alguém aqui que é chamado de Tarzan. E essa pessoa, que está aqui, deve saber quem é. Estão pedindo para falar para os Tarzan que se preparem. Porque a selva do sofrimento era o pensamento. Porém, para ele se agarrar ao cipó da esperança. Porque o Tarzan lá, rei da selva, ele vivia se movimentando num cipó lá que ele se agarrava. Ia para lá e para cá, para lá e para cá, dentro da selva. Então, seria o cipó da esperança, a sugestão que deram para ele. E o palestrante só falou esse recadinho, voltou ao normal e continuou a palestra dele. E ele já ficou meio cabelo, Jerônimo, mas, né, tinha que esperar para ver, né. Alguma coisa ele sabia que ia acontecer. Pois bem. Daí, há pouco, um ano depois, dois, sei lá, começou a se apresentar as situações. Aí, dores que começaram, as articulações. Aí, se apresentou um processo de artrite reumatoide. E foi, e foi piorando, foi piorando. E foi se agravando que chegou num ponto degenerativo. Porque ele não conseguia mais ficar um pênis sentado. Ele só conseguia ficar deitado. E esse agravamento foi se dando junto com uma perda de visão. Uma perda de visão e também com problemas cardíacos. Tudo junto. Então, até os 20 anos, quando chegou em torno dos 20 anos, aquele Tarzan estava imobilizado em cima da cama, cego e com problemas cardíacos graves. Então, vejam só. A escolha das provas de um dia nos dá afeição. Ele, né, ficou amigo de Chico Xavier e os dois se apresentavam muito. E teve um dia, parece que o Chico, ele foi visitar o Chico Xavier. E chegando lá, o Chico perguntou como é que ele estava. E ele disse assim, olha, eu acho que eu vim aqui hoje, Chico, para conversar com você. Porque eu devo estar me despedindo. Porque o médico que me assiste disse que meu coração está por um fio. E aí, o Chico falou para ele assim, tá. Foi bom você ter falado nisso, porque o Emmanuel, que está por aqui, né, disse que bendito seja esse fio. Porque se você começar a trabalhar, esse fio vai engançar a pele. Como é que eu vou começar a trabalhar nessas condições, tá? Pois é. Aí ele tá. O seu desafio vai ser ele. Começar a trabalhar. A sua prova que você escolheu vai ser essa. Pois é. E aí começou. 30 anos assim, trabalhando em favor do seu próprio crescimento espiritual. E com certeza contribuindo para o crescimento espiritual de outras pessoas. Só que a criatura, né, ele fundou o Centro Espírita. Sim, tinha pessoas do lado que ajudavam, com certeza. Porque ele não movimentava mais nada. Ele ouvia e falava. Mas, mesmo assim, incentivou e foi o mentor, vamos dizer assim, de abrir Casa Espírita, abrir creche. Gravar discos, aqueles discos rios. Gravar discos, né, com meditações e coisas do gênero. Escreverem livros, né, alguém escrevia e tal e tal. E viajava pelo Brasil afora fazendo palestras. O Carlos lembrou que ele esteve aqui fazendo palestras nos anos 80, trazido por uma companheira de trabalho, na penitenciária daqui. Então, assim, ele vivia fazendo isso, era levado, ajudado, mas pensa numa condição de alguém nem mudar de posição. Naquela marca. Mas foi fazendo o aproveitamento. E assim, quando, depois que ele desencarnou, ele escreveu um livro psicografado pela Célia Xavier Camargo. É uma médica que tem muitos livros psicografados, alguns talvez vocês conheçam já. É uma médica bem antiga, assim, no movimento espírita. E ele escreveu um psicografoso chamado Asas e Libertação. E nesse livro, ele vai falando a motivação que fez com que fosse necessária a escolha desse tipo de prova. Então, ele vai contar ali. Eu trouxe isso aqui porque eu achei muito interessante. Eu vou colocando assim, vou tentando resumir para vocês os trechos que foram colocados. Esse artigo aqui é um artigo escrito por Orson Carrara, que é um escritor espírita, jornalista. E ele escreveu para o jornalzinho de São José do Rio Preto. em que o Jerônimo dizia que ele já tinha reencarnado muitas vezes. Ele vinha com um histórico de espírito muito pesado, com muitos feitos improdutivos, muitos feitos altamente agressivos. Então, ele tinha uma bagagem um pouco pesadinha. Então, ele vem falando lá em determinados trechos que, através dos tempos, ele foi reencarnando várias vezes. Personalidade diferente, ele sofria, ele ainda continuava a fazer as pessoas sofrerem, ele ainda torturava pessoas, ele causava muito mal, mas ele também diversas vezes foi torturado, enfrentou muitas dores. Ou seja, nessas experiências na Terra, ele ficava nesse vai e vem constante. Entra a encarnação, sai a encarnação, melhora um pouquinho, mas ainda dentro daquele espírito belicoso que ele tinha. Mas, em dado momento, em dado momento reencarnatório, ele conta que ele começa a despertar. Ele começa a despertar e vai começando devagarinho a entender que aquilo que a gente recebe é o resultado daquilo que a gente planta. Então, ele passou a entender que esse mal que ele havia feito ao longo de tantas vidas, mal que realmente eram significativos, haveria um momento que ele receberia alguma coisa semelhante, não como um castigo, mas como uma possibilidade de quitar tudo aquilo que ele havia provocado. E começou também a perceber, numa das encarnações, que se ele escolhesse semear coisas melhores, ele teria possibilidade de fazer colheitas de boa qualidade. Ele foi se modificando lentamente, encarnação após encarnação. que a gente tornava a errar, tornava a me comprometer, ficava me gladiando com aqueles que eu enxercava como adversário, como inimigos, até que em determinado momento, depois de várias existências, eu consegui vencer um pouco a minha natureza, que era rebelde, era orgulhosa, era egoísta. Cheguei num ponto que venci um pouco essa natureza. Parecia indomável, mas eu consegui. E comecei a sentir essa necessidade, então, de diminuir os débitos. Comecei a sentir uma necessidade de me quitar com a justiça divina, de levar aquilo que eu já estava acreditando, levar para novas existências. Porque era a maneira que eu ia ter de, então, reencarnando, eu oferecer alguma coisa em troca de testar aqueles valores novos que eu estava sentindo. E aí foi o que ele fez. Ele planejou em determinado momento, ele planejou, junto com os benfeitores dele, a ter uma enfermidade como essa que ele teve, num leito, assim, cego, sem falar, sem ouvir e totalmente imobilizado. Aí aqueles benfeitores que acompanhavam ele, disse que, ok, havia a proposta dele, porque foi ele que fez a proposta. A proposta dele seria aceita, assim, mas, se fosse tudo isso, ele ficaria restrito, assim, ele ia ser uma pessoa resignada, ia ser paciente, ia ter paciência com ele mesmo na situação, mas ele ia restringir a vida dele só ao padecimento físico. E como ele já estava maduro o suficiente para padecer fisicamente e também para fazer uma contribuição e para fazer uma história, quando ele tem um assintose, justamente para despertar o amor nas pessoas, eles achavam que ele devia pelo menos ouvir, pelo menos ouvir e falar. Aí discutiram o plano lá em Canator, discutiram, fizeram os mapas lá da Equipe, E então foi acordado e ele passaria por tudo isso que eu acabei de falar, conservando a audição e a fala. E aí ele deu conta, ele veio, passou isso tudo que nós estávamos falando, conseguiu ser vitorioso, não na saúde. Porque, embora ele fosse acompanhado pela medicina, mas a grande vitória dele foi justamente a vitória espiritual. E aí, o que ele coloca para a gente finalizar? O próprio Jerôme. Os olhos, que antes foram utilizados para fazerem enxergar tantas coisas más, agora só viam o plano espiritual. Desenvolvendo sensibilidade, só enxergavam o plano espiritual. Os ouvidos, que tantas vezes foram usados para escutar o mal, agora ouvia as reclamações das pessoas, as queixas das pessoas, os seus pedidos. Que procurava atender na vida do possível. Depois de tanto aprisionar as pessoas, que ele era um guerreiro da pesada. No próprio corpo, agora, eu tinha a prisão que merecia. O coração, tantas vezes, impassível, indiferente ao sofrimento alheio, agora apresentava uma doença cardíaca que provocava dor aguda. Me levando a entender o sofrimento de inúmeras mulheres que eu mandava estirpar o coração. Mulheres que, às vezes, não aceitavam o meu assédio, eu mandava arrancar os corações. Então, agora, eu estava sentindo uma dor muito grande, para entender o que elas sentiam naquele tempo. E a voz, não raro empregada para seduzir, para humilhar, para condenar, me servia agora para gerar melhores condições. Há quantos me ouviam falar dos ensinamentos morais do Evangelho? Aquela mesma voz que desejara não ter virtudes em homens que perdiam a língua por minha culpa. Porque ele era um guerreiro que também mandava estirpar as línguas dos homens. Então, eu, agora, entregava aquela voz, usava aquela minha língua, para não mais fazer aquilo que eu provocava, mas para eu poder passar a mensagem de Jesus. Então, veja só, com isso, a gente começa a perceber que as adversidades nem sempre são aquelas adversidades que a gente pensa que vai acabar com o nosso corpo. Ah, mas eu vou ficar sofrendo, né? Voltamos ao que falamos, Ana. Ah, acreditamos que vai ser bom para mim, que eu vou correr vitórias futuras. É, vai ser. Quer eu acredito e quer não. Agora, tem um porém. Eu preciso saber lidar com esse sofrimento. Porque se eu lido com ele de uma maneira desesperada, revoltada, ele não vai ser tão útil para mim como deveria. Se eu aprendo a usar esse sofrimento de uma maneira mais esclarecedora, com mais paciência, com mais resignação, mas sem deixar de tomar providências cabíveis, eu vou, com certeza, tirar mais vontades desses sofrimentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe, no capítulo que fala sobre bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5, Existe um trechinho que diz assim, é uma observação de Kardec, que diz assim, Os Espíritos não podem aspirar a perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio, que é tomado por alguma peste. Os quais, isso é impedido a entrada numa cidade até que sejam purificados. Os passageiros vão ser purificados para que o navio possa entrar na cidade se tiver acontecendo uma peste naquele navio. É nas diversas existências corpóreas que os Espíritos se livram, pouco a pouco, das suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando forem bem-suportadas. Com expiações, elas apagam as faltas e purificam. São os remédios que limpa a ferida e cura o doente. Quanto mais grave o mal, mais enérgico é o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, provavelmente deve, tinha muita coisa a expiar. Mas deve alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento. E não perder os seus resultados por causa de reclamações. Porque aí teríamos que recomeçar de novo. Então, gente, eu quis aproveitar a vida ali, as pinceladas da vida do Jerônimo, para lembrar esses pormenores das aflições que estavam contuadas por Jesus nas penas-enturanças. A gente, relembrando as aflições, relembrando o que, as provas, na escolha das provas, no capítulo 5, que está bem detalhado, o que é? A gente, então, com esse exemplo, a gente vai se situando. Qual é a aprovação que eu estou sentindo nesse momento? Qual é a aprovação que eu tenho em dar conta? E como é que eu posso pronunciar isso da melhor manhã? Esse seria o nosso aproveitamento. Eu vou deixar aqui, para ser distribuído, aqui tem uma oração atribuída a Germano Pernoso. Parece que ele usava muito essa oração. Achei ela bem poética, assim, bem singela. Então, eu tirei uma porta para a gente também ficar. Porque, às vezes, isso faz bem calma, às vezes, a gente, em determinado momento, a gente recitar alguma coisa que ajuda a diminuir a aflição daquele momento. Obrigada, gente, pela atenção. Até mais.